A gente acredita que existem dois tipos de pessoas no mundo. As autênticas, que não têm medo de desafiar o status quo, e as acomodadas, que se contentam em seguir um padrão. Pessoas autênticas vivem a sua verdade. Elas não precisam fazer as coisas do jeito que todo mundo faz, só porque todo mundo faz. Viver a sua verdade significa ter a liberdade de ser fiel a si mesmo. Se permitir ser diferente, único, isso se aplica a todas as escolhas da nossa vida. Os projetos que a gente tem, as viagens que a gente faz, os lugares que a gente frequenta, até o lar onde a gente mora. Pessoas autênticas pensam diferente. Como diria o Steve Jobs, você pode amá-las ou odiá-las, glorificá-las ou difamá-las, mas a única coisa que você não consegue fazer é ignorá-las, porque elas mudam as coisas. São as pessoas que fazem a diferença no mundo. São líderes, não apenas seguidores no meio da multidão. Pessoas autênticas vivem com plenitude. Elas celebram a vida a cada instante. Vivem bem consigo mesmas. Fazem as coisas que amam com as pessoas que amam. Elas estão onde gostariam de estar, orgulhosas das suas conquistas, com a certeza de que vivem o melhor que a vida pode dar. Pessoas autênticas têm um lar que representa isso tudo, o lugar delas no mundo. Um lar que as acolhe, inspira e orgulha, pois é a extensão de quem elas são. Um lar que é local de receber, de criar novas histórias e novas memórias, de relaxar depois de um dia intenso e viver os melhores momentos da vida. O propósito da Arquideias é criar lares contemporâneos para esse tipo de pessoas, que enxergam as coisas de uma forma diferente e não abrem mão de transmitir a sua verdade. Então imagine que o tempo vai tirar uma foto da sua vida, na sua casa. Uma foto que representa a sua história e quem você realmente é. Como você quer ser lembrado? Com uma pessoa sem personalidade, que viveu uma vida média? Ou a pessoa autêntica, que fez diferente e viveu uma vida plena, fiel à sua verdade? Se você é esse segundo tipo de pessoa, bem-vindo à Arquideias. Eu sou a Carla. Eu sou a Luana. E vamos juntos escrever esse novo capítulo na sua vida.